Fala, racers! Eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos bem-vindos! E hoje, gurizada, estou aqui numa oficina muito legal, que na verdade não é uma oficina, é a casa do pessoal, porque eles constroem os carros em casa, tem vários projetos legais, eu estou gravando vários vídeos aqui, e eu olhei esse carro, eu não podia deixar de gravar, isso é uma Ranger de Track Day, já foi um carro de corrida, já correu numa categoria, já tem uma história legal, e eu não podia deixar de contar a história desse carro, e tudo mais, e mostrar esse carro para vocês, porque é muito divertido, eu aposto que vocês, não é uma coisa usual, eventual, uma Ranger de Track Day, então já deixa aquele like, curte, compartilha, toca o sininho, clica lá em todas para não perder nada, a gente posta um vídeo por dia, está sempre aí, trazendo coisa nova para vocês, vários quadros legais, e é isso aí pessoal! Bom gurizada, estou aqui com esse pessoal aqui, já comentei em outros vídeos, provavelmente vocês já viram, gente boa para caramba, fui super bem recebido aqui, eu vou aproveitar aqui, ganhei essa camiseta da Carbura 10+, que é a prova que eles competem com o golzinho ali atrás, está vendo essa camisa aqui pessoal, tem para vender, vou deixar o link aqui na descrição, do Instagram deles para vocês procurarem, quero que vocês queiram a camisa da Carbura 10+, a prova dos carburados, mas nós não estamos para falar aqui de arrancada, nós não estamos aqui para falar de carburado, nós estamos aqui para falar desta Ranger de Track Day, te apresento aí para o pessoal. Tudo bom pessoal, sou o Thomas, piloto, um dos pilotos da Ranger, e também preparador, uma das pessoas envolvidas, esse aqui é o nosso sobrinho, ajuda a nós aí na equipe, e esse aqui, Arthur, ajuda a nós também na parte da preparação. Falando um pouco da Ranger, ela é uma Ranger de circuito, né, Track Day, antiga picape racing, ela tem uma, só a cabine dela de lata, essa é fibra, frente fibra, porta fibra, caçamba de fibra, ela é um carro todo feito para circuito, para ter uma ideia, ela pesa em torno de 1.200 kg. É leve para uma caminhonete. Então ela usa um motor V6 4.0, aspirado, com um FT300 para controlar, alimentação e injeção, e também anda de pneu 18, slick, e vou mostrar um pouquinho dela aí. Eu até comentei isso, né, essas rodas são raríssimas, né, que são as rodas Bino Stock Car, né, que o pessoal chama, é bem difícil de achar essas rodas, ainda comentei com ele, vale mais que meu chevette essas rodas, o pessoal sabe que eu sou cheveteiro, então eu sempre faço comparações chevetísticas, né, mas custa uma fortuna essas rodas, elas já vêm na caminhonete, essas rodas? Sim, essa caminhonete, ela veio para nós já com as rodas já prontas, elas estavam há 11 anos paradas, a gente só fez a... Coisas básicas, né? Freio, alimentação de combustível, algumas melhorias, não sei. Por que ela ficou 11 anos parada? Por uma falta de categoria, ela é um carro que não tem categoria, e como nós somos meio lunáticos, né, já pegou e fez para a track day, né, estava parada, vamos fazer para a track day, vamos brincar um pouco no circuito também. Vai aparecer na filmagem, mas o chassis dela ainda mantém a base original, mas é bastante modificado, né? Sim, a base é original, a suspensão dianteira, as balanças dianteiras são originais, o que muda também são amortecedores, molas, atrás é sistema forlink, e toda feita para corrida. Ela tem um sistema de coilover, né? Sim. De corrida, usa... Que tala de pneu que ela usa? Dois, três, cinco. Dois, três, cinco? Sim. São os mesmos pneus da estoque. Mesmo pneu de estoque caro. Que marca que é os pneus? Pirelli. Pirelli? É igual, os mesmos pneus que usam os lados. A única coisa é que a gente usa os pneus usados, mas é os mesmos pneus. É, mas aqui nós também não temos como comprar quatro pneus Pirelli P0, né? Dezoito, né? Que as rodas são dezoito. Ela tem freio a disco nas quatro rodas, que tu tinha comentado, né? Como ela é muito leve atrás, a gente usa uma pinça, duas pinças de FUCA, uma em cada lado, claro. E na frente a gente usa as pinças originais dela. Por enquanto está funcionando bem. Por enquanto está funcionando bem. Dá quantas voltas, mais ou menos, tu dá antes dos freios acabarem? Na última que nós andamos, nós demos um pouquinho mais de 60 voltas. E aí vai estar com freio. Está com freio? Oh, beleza. O que tem no interior ali? O que usa de banco, de cinto? O banco ali é um banco samarino comum de corrida. Desculpa, é um esparco levo de corrida. O cinto também é esparco. E a cabine dela é toda feita, usa um volante de engate rápido. Porque ela é... O sistema dela também tem o sistema de... Ela tem a direção hidráulica, mas a bomba é tocada por uma bomba elétrica, também para não consumir muita potência do motor. O motor, ele é... Eu vi que ele tem ali uns coletores 4 em 1, mas ele tem alguma preparação ou ele é original com 4 em 1? Ele tem uma preparação, só que é mais na parte que não traz tanta potência, digamos assim, que ele é uma biela forjada. Biela, não, desculpa. Pistão forjada, biela original, mas bronzinas também são especiais, são bronzinas clevites. O cabeçote tem um pouquinho mais de táxi que o original, só que ela é um motor pronto para ser turbo. Ela era biturba antigamente, o pessoal acabou deixando aspirada, para andar entre aqui e aí ficar mais confortável, né? Mas no futuro, quem sabe, volte a ser biturbo. Quem sabe, volte a ser biturbo. É, o pessoal que mexe com isso não para, né? O pessoal geralmente quer mais, né? Sempre quer mais, quer procurar mais. Aí tu já sabe, se vier turbo, tem que vir freio, tem que vir tudo, né? Com certeza. Por isso que a gente não foi pro turbo ainda. Tem que melhorar freio, tem que melhorar até achando o carro, né? Aí, conta assim, ó, esse carro, ele quase se acabou, né? Pelo que tu estava me falando ali, o antigo dono ia fazer um tipo, ia usar partes do carro e o carro... Sim, na verdade, a pessoa que comprou esse carro, ela queria só o motor transmissão indiferencial para usar um hot-hot. Daí acabou o projeto dele ficando meio parado, e ele cedeu ela pra mim, né? Então, foi nessa parte aí, nós resgatamos ela das cinzas, digamos assim. É, mas que ela ia virar prego na Gerdau. Se bem que não tem muito pra virar prego, né? Mas o que tinha de ferro ia virar prego na Gerdau, pelo menos. Eu acho legal isso aí, cara, porque vocês resgataram o carro de uma categoria, e tem um monte desse tipo de carros, de várias categorias que não existem mais, que estão espalhados aí pelo Brasil. E eu acho que o Trek Day, ele veio, né, pra ajudar, pra trazer esses carros de volta, né? Vira e mexe aí, o pessoal acha uma caminhonete dessas, ou daquelas antigas Copa Courrier, né? Tem outras categorias aí, que se extinguiram e deixaram os carros pela rua. O que que tu acha disso, assim? Tipo, quando o cara te deu esse carro, assim, tu diz, ah, vamos fazer pra Trek Day, porque tu poderia pegar e, sei lá, de repente tentar correr numa old stock da vida, de repente, sei lá, deve ter alguma categoria, assim, que ele meio que se enquadre, ou pelo menos só pra ir lá se divertir, né? Não pra competir, mas o Trek Day, ele veio pra isso, né? É, o que que acontece? São três pilotos, tem uma parceria com dois amigos meus, que eu entro com a parte da mecânica, e ele, toda logística. E como a gente não tem tanto experiência em circuito, a gente preferiu primeiro iniciar na parte de Trek Day, brincando, se divertindo, melhorando o carro, acertando, porque o Trek Day é o dia livre, então é como se fosse, anda quanto quiser, não tem. Quanto conseguir, ou enquanto não quebrar? Enquanto durar. Então, deixa nós andar, depois, quem sabe, é o futuro passo, talvez. Então, gurizada, vou finalizando por aqui, com esse pessoal gente boa, me diverti muito nessa tarde aqui, já dá aquele like, curte, compartilha, toca lá, em todas, para não perder nada, sai um vídeo por dia no canal, vou pedir para ele, dar uma palhinha aí, se quiser agradecer alguém, os patrocinadores da equipe, eu acho que o nome da equipe podia ser Home by Made, entendeu? Então, isso aí, eu queria realmente agradecer a tua presença, e a tua disponibilidade, Chiquinho, de ter vindo aqui na minha casa, e ter feito essa matéria legal, aqui conosco hoje, sabe que a gente gosta de carro, a gente gosta dos carros de corrida, é assim que funciona o nosso mundo, então, eu queria muito agradecer a tu, e a NR Garagem, pela tua disposição, por ter vindo aqui, muito bacana, legal, obrigado meu querido, valeu, e aí, 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 e aí,